Programa Multimídia Mercado Imobiliário aqui no Programa Multimídia Isso mesmo, a nossa região é uma das que mais cresce em todo o Brasil E nos últimos meses são cerca de 20 lançamentos Entre condomínios, entre prédios comerciais, apartamentos, loteamentos Então fique ligadinho porque é um grande investimento E é uma grande oportunidade para 2014 Para quem quer investir ou para quem tem um sonho da casa própria Ou então para quem quer investir na sua empresa, na sua sala comercial E é com grande alegria que nós falamos diretamente aqui da Canuto Ao meu lado, Fagner Canuto, à frente da Canuto Imóveis Fagner, uma satisfação tê-lo no Programa Multimídia Tudo bem, amigo? Tudo bem, Marcelo Um abraço para todas as pessoas que estão assistindo o Programa Multimídia Estamos aqui no mercado imobiliário Vendo aqui um panorama muito positivo aqui para o Cariri Com grandes lançamentos A gente vê construtoras de grande porte aqui lançando produtos de alta qualidade E o mercado também, a gente tem essa carência habitacional aqui Que está sendo bem atendida pelas condições agora bem favoráveis A gente está num patamar hoje também de crescimento Onde os preços se adequam mais às condições de pagamento dos clientes Então isso está sendo muito positivo para poder encurtar o caminho O acesso à compra da casa própria Também assim, eu acho que os bancos estão ajudando bastante Temos a Caixa, que é uma grande parceira do mercado E que impulsiona também, não é, Fábio? É, com certeza Os bancos, ao longo do tempo, eles vêm facilitando o processo de financiamento Que antes era muito burocrático Mas hoje o acesso ao financiamento bancário é muito curto Hoje, com a comprovação de renda A pessoa que reside na cidade tem uma facilidade para poder liberar esse crédito do financiamento Então é muito importante a população conhecer também E tem muita gente que tem potencial de compra Às vezes não procura porque acha que vai pagar muita taxa Acha que a prestação vai ficar alta Mas enfim, se você for ver hoje as condições de financiamento As parcelas decrescentes É muito mais interessante do que você ficar mantendo um pagamento de aluguel E com a entrada curta a gente consegue fazer uma compra de um apartamento Um terreno para poder futuramente construir a casa Então mesmo comprar na planta, que hoje é um excelente negócio Onde você consegue obter uma vantagem no preço também No final do produto, você vai pagar somente a correção INCC Durante a obra Então isso é muito positivo para que o comprador faça um bom negócio E com as construtoras de renome que a gente tem hoje no mercado aqui Eu acho que o mercado do Careli vai crescer muito organizado E com muita qualidade Também eu acho que isso graças às imobiliárias que também se organizaram Né, Canuto? A gente vê aí nesses últimos 10 anos Que houve um up, digamos assim Um crescimento no próprio atendimento Nas próprias estruturas dessas imobiliárias E elas dão mais garantia para esses negócios É verdade, Marcelo Assim, a gente tem até deixar um lembrete aqui para a sociedade Porque hoje o profissional do mercado imobiliário O corretor de imóveis que ele tem ali, isso registra, não cresce Ele tem garantias para a sociedade Existe uma lei federal que regulamenta a profissão Então para exercer a corretagem Ele responde criminalmente por informações imprecisas Por negócios que sejam, que venham a causar prejuízo à população Então é importantíssimo que o profissional Aliás, que o cliente, que aquele que está desejando comprar o seu imóvel Procure um corretor, uma empresa credenciada Veja as referências, o histórico de negócios Para que faça o negócio com segurança Hoje o mercado a gente tem, vive um momento também Onde existem muitas construções E você precisa muito trabalhar um pós-venda Porque de repente uma casa que aqui e acolá Possa vir a ocasionar algum problema, algum vício de construção A gente precisa prestar essa assessoria para o cliente Ser ali, estar solidário junto com a construtora Até em alguns momentos Então é importante que tenha essa aproximação E que seja feito um negócio de confiança O que a gente quer aqui é dar os parabéns à Canuto Imobiliária A Canuto é o que acompanha aí o seu crescimento, desenvolvimento Dessa empresa que agora está na Avenida Ailton Gomes Aqui para quem vai para a Federal Aqui do Cariri, FMJ também Próximo ao Verde Vale, Atacom Exatamente Marcelo, a gente veio para esse endereço Porque a gente viu a necessidade também De ter um espaço mais aconchegante Também para poder receber nosso cliente E também estar pertinho de uma região que está crescendo Que tem muitos empreendimentos A gente precisa estar em um local com uma estrutura mais adequada E o mercado ele exige isso Exige que a gente se qualifique, se profissionalize A gente precisa ter um serviço de qualidade Porque o mercado ele está A gente está hoje com empresas de vários locais do país Se instalando em Juazeiro Então a gente não pode deixar hoje A desejar um serviço de atendimento ao cliente Exatamente, eu acho que tem aqui É o novo Juazeiro Mas esse aqui é o Juazeiro novo Não é essa região que você está instalado É verdade Aqui realmente a gente acredita muito nessa região Por isso que a gente veio para cá E está aqui, a gente termina aqui o agradecimento Aos clientes, aos parceiros As pessoas que estão aqui com a gente Caminhando ao longo desses quase 10 anos A gente vem fazendo um trabalho Galgando um espaço no mercado E isso a gente deve realmente a confiança Que os clientes depositaram na empresa Os nossos colaboradores Os nossos corretores, amigos e parceiros É isso aí, vamos juntos aí Tentar fazer com que o cara ele cresça De forma sustentável, de forma bonita E que atenda aí o sonho de muita gente De comprar o seu imóvel com segurança e com qualidade Justamente, mas eu acredito também Eu acho que vale a pena lembrar Que não é por estar aqui nessa região da cidade Que você não tem imóveis em outras regiões Como o Centro, por exemplo Como o Betolândia, Novo Juazeiro, não é mesmo? Como o Limoeiro A gente sabe que você trabalha com imóveis aqui Em toda a região, não é? E não só com lançamentos também Com imóveis particulares Com aquelas pessoas que queiram comercializar o imóvel É verdade, Marcelo Nosso campo de atuação, né? A gente estende até Temos imóveis até no Crato, né? Enfim, a gente tem também O serviço de locação também Aqui na empresa Que é muito forte também A gente tem um serviço de qualidade também Com o setor jurídico Com profissionais Eu tenho aqui internamente Na nossa empresa A gente tem um contador Tem um advogado Então tem uma estrutura já montada Própria Pra poder dar um serviço de qualidade No final, na ponta Então Essa é a nossa preocupação De não ficar Somente com uma aparência muito bacana Uma coisa muito bonita E não E o serviço no final Não satisfazer o cliente Em definitivo Então Venha conferir Venha nos visitar Nós estamos aqui Vem tomar um cafezinho com a gente Conhecer a nossa equipe Tirar suas próprias conclusões Eu não gosto de falar Ah, somos o melhor A gente está aqui no mercado Somos uma empresa Que está preocupada Com a qualidade no final Mas venha conferir pessoalmente Analisar E rever Que eu acho que hoje Nós temos aqui Os melhores produtos Pra se trabalhar Aqui da região do Cariri Eu acho que chega Daquele tempo Em que o proprietário Por exemplo A pessoa que tinha o dinheiro Pra investir Construía Daí ia alugar Ela própria Eu acho que chega Cada um No seu espaço Cada um na sua profissão Que eu acho que fica melhor A gente cresce mais rápido até Com certeza Quando você centraliza muito A coisa O empresário mesmo Se ele for Ele constrói Vai alugar Vai fazer tudo Então isso ali Vai demandar aquele tempo dele Que ele pode estar No negócio dele Ganhando mais dinheiro Construindo mais Alugando mais Enfim A gente está aqui pra isso Pra somar Pra agregar valor Até os nossos honorários São idênticos ao de mercado A gente não cobra nada mais por isso E mesmo assim A gente se preocupa Então Prestar um serviço Mais profissional Maravilha Eu quero deixar aqui O endereço Da imobiliária Canuto Avenida Elton Gomes 3825 Aqui na Lagoa Seca Próximo a Verde Vale Hotel Próximo a Nova Atacom O telefone de contato 3571-4385 Mas Fagner Eu gostaria de convidar Pra você Que no próximo bloco A gente vai mostrar Alguns lançamentos Desses 20 Gostaria que você Selecionasse alguns E alguns vão pegar você De surpresa Que nós temos Imagem Pra vocês Ficarem por dentro Da grandiosidade Desse lançamento E a nossa região É uma outra região Em relação a 10 anos É verdade Ele tem muita coisa Com qualidade E pode vir fazer Um visita E conferir Porque os preços São acessíveis As condições As facilidades O crédito bancário Tudo que a gente Tá falando aqui Ele permite Que você faça Um negócio Sem Não se acanhe Venha nos visitar E conferir Pessoalmente Você vai ser atendido Por um corretor da empresa E ele vai Explicar pra você Vai ver qual produto Melhor Pra se adequar Ao seu perfil E daí A gente vai sair daqui Com um bom negócio realizado Ok, então no próximo bloco A gente volta com essas novidades Aí pro nosso telespectador Ok Fique ligadinho O programa multimídia Imobiliária Canuto Pra você Onde você pode realizar O sonho da casa própria Da sua empresa E no próximo bloco Nós vamos falar Dos lançamentos Alguns deles Porque já são Mais de 20 lançamentos Só nos últimos meses Entre loteamentos Entre condomínios Também Entre residenciais Prédios também Comerciais Então fique ligadinho No próximo bloco Você vai ver Todas essas novidades Você que quer investir Você que quer morar bem Trabalhar melhor Não saia daí não Tchau 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 Tchau